A minha infância foi uma coisa doída, foi doída e não foi, porque eu ganhei um pai que eu não tinha. Meu pai faleceu quando eu tinha seis anos. Eu fui para a casa do Amaro Conceição. A minha mãe não podia sustentar nós. Nós éramos tudo pequenos. Aí eu fui para lá, porque lá ele tinha um botecozinho, ele tinha uma vendazinha. Ali eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar e tratar das crianças. E o Amaro trabalhava e a dona Elza costurava. E eu sempre fazia as coisas para as crianças. Mingau, botava feijão a cozinhar, cuidava. Então isso aí, fui crescendo nisso aí. O Amaro Conceição disse, Jô, eu arrumei um serviço para ti. Eu disse, mas qual é o serviço, Amaro? Ele disse, ó, eu arrumei um serviço para ti, lá pintar a igreja do Belchor Baixo. Ali foi o meu primeiro serviço com 16 anos. Nessa igreja, nós terminei uma igreja toda, prontinha, deixei tudo prontinha. E eu fiquei trabalhando com o Dionísio e com o Aresteu. Então nós comecei a trabalhar, vender lenha picada, trato, levar para Blumenau, de carroça. Nós levávamos de carroça, nós tínhamos duas carroças. Ele levava, vamos dizer, trigo, fubá, a farinha branca que nós dissemos, a farinha, né? Açúcar escuro, que não tinha, não existia açúcar branco aqui para nós. Então nós vendíamos tudo em quilo. Já é tudo encomendado, já tinha receita feita, né? Então nós vendíamos tudo já preso em quilo. E ele levava lenha, lenha picada. E eu levava aquele mantimento ali dentro da carroça para vender, que já estava tudo encomendado. Ali foi o nosso começo. O nosso começo. Até 16 anos eu trabalhei com ele ali. Mas quando eu vinha do serviço, eu não ia para ele, não vinha para a minha casa. Eu ficava ali no meu quarto. Eu ficava ali com eles até 22 anos. Até 22 anos eu fiquei com ele. Foi o paisão para mim. Para mim foi um paisão. Depois eu fui para o porto de areia. Trabalhei no porto de areia 20 anos. Eu tirei areia para a estrada de ferro. Arião. Eu tirei muito arião, lavado. Tudo com caneco tirado lá do fundo do rio e jogado na lancha. Aí de lá da lancha nós descarregávamos em cima da carroça. Aí o Lauro Mila levava para os freguês. E eu e o Zé Mila aqui, ó. Vinha aqui, ó. E aí o restante que sobrava nós jogávamos para cima do barranco. E nós, e nós aqui, pau e pau, pau e pau. Nós não dava conta. Tinha só uma lanchinha pequenininha, não dava conta para o pessoal, para o pessoal de Gaspar. Mas Gaspar tinha pouca gente. Dali, trabalhei com o Zé Mila. Eu saí e fui para Blomenau. Trabalhei mais 20 anos de bicicleta. Eu ia de bicicleta para Blomenau e voltava. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu ia para Blomenau e voltava. Aí, trabalhei esses anos todos lá. Veio uma chamada lá da Serval para eu trabalhar lá. Depois que eu entrei na Serval, eu ganhei um trocadinho bom. A minha mulher fazia compra lá na cooperativa em Blomenau. Eu sei que foi o 20 anos sagrado, sagrado. Trabalhado, sagrado. Faltou três meses para 20 anos lá. E ali eu me aposentei. Eu moro aqui em Gaspar, 85 anos. 85 anos. Eu brincava tanto de brincadeira de boi de mamão. Eu era chamado. E vim me buscar aqui. Florianópolis. Praia. Para brincar. Não no boi não, no cavalo. Era no cavalo que eu brincava. Eu não perdi uma laçada. O prefeito viu aquilo e disse. Olha. Acabando daqui, vamos lá pra casa. Levou nós tudo pra lá. Ah, rapaz. Lá eu brinquei. Era um salão grande. Meu Deus do céu. Eu saí encharcadinho. O outro que brincava embaixo do boi. Corria água. Nós brincavamos. Nós tínhamos tudo quanto era coisa. Tudo quanto era brincadeira. Nós tínhamos o macaco. Nós tínhamos o barão. Nós tínhamos a benúcia. Nós tínhamos o boi. Nós tínhamos o cavalo. Isso tudo brincava. Eu só queria que Deus desse assim uma vida pra eles que nem eu. Não na pobreza. Sempre na riqueza. E no trabalho deles. Que Deus ajudasse eles. Esse meu conhecimento que eu tenho dentro de Gaspar. E no работы. É o que eu acho que não é coisa mais que ela tinha. E no trabalho deles no ar. E no trabalho deles. E no trabalho deles. É o que eu acho que eu tenho dentro de Gaspar. E no trabalho deles. É o que eu acho que eu faço coadir. Tchau. E aí E aí